Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Então a gente quer novidades, a gente quer muitas coisas E algumas coisas me preocupam um pouco, sabe? Então eu fico pensando se de fato não vamos ter tantas novidades assim Porque o jogo não há, sabe? Não tem muito que se explorar de fato pro game E não vai ter tanta coisa assim pra ser revelada aqui Acabando sendo um jogo muito solitário em alguns aspectos Que é um problema meio, assim, perturbador em grandes franquias Que apostaram em jogos mais nesse estilo Então, tomara que não seja assim, né? Fico nessa expectativa do jogo ter uma coisa a mais pra gente fazer E coisas ainda sejam reveladas nas próximas duas semanas e meia Porque, querendo ou não, ainda temos coisas, né? A serem reveladas O grande problema disso tudo é que a gente acaba ficando Meio que na mão dos leakers Se a gente for pegar aqui, ó Centro Leaks ontem fez essa postagem Falando de coisas que estão faltando ainda a serem anunciadas E eles colocam aqui o Deciduai, Samurott Typlosum, que seriam as suas novas formas Quillfish, mais evolução Sneasel, mais evolução Ursaring, evolução E a Lilligant, né? Com uma nova forma Ele também diz que um Pokémon novo ainda será revelado E há possivelmente outras novas formas de Pokémon Como a do Gudra a ser revelada também E do Avalugg Mas, novamente, estamos presos aos leaks E a gente sabe como essa comunidade de leaks foi meio esquisita Principalmente agora, na época dos jogos de Diamante e Pérola, né? Os remakes E agora com Legends Então, ficamos na mão deles E assim, isso vai um pouco contra o que eu acho em relação à comunidade Pokémon Não a massa A comunidade A gente gosta de conversar A gente gosta de ver as informações De absorver as novidades Eu sei que não é todo mundo Mas a gente Gosta bastante Dessa pegada de poder Debater sobre o que está chegando E etc. E a oitava geração por um inteiro Me deixou bem Desconfortável com essa situação toda Os jogos venderam bem Então, ótimo, né? Mas, ainda assim Em relação à comunidade Fico um pouco Desgastado Bom, outra coisa que eu queria conversar com vocês É que nesse final de semana Principalmente nas redes sociais Muita coisa girou em torno disso daqui, ó Gráficos em Pokémon E talvez vocês ouçam uns passarinhos aí Gráficos em Pokémon Para você é importante? Para você é relevante? Me diga aí nos comentários Para você importa gráficos em Pokémon? E assim, é muito importante a gente frisar isso aqui Porque muitas pessoas falaram Ah, eu preferi que estivesse no 2D Tudo bem Mas tem 2D Relaxado E tem 2D bonito Então assim Independente se vai ser 2D, 3D A questão é O que você sente em relação a Pokémon? A necessidade De gráficos Ela Fala mais alto? O que você tem que dizer sobre isso? Aqui está a votação com 1180 votos Sim Está ganhando com 54% Quero saber a sua opinião Tá bom? Depois a gente conversa em futuros vídeos Acho que dá para trazer um vídeo bem bacana sobre isso Bom, falando em gráficos e situações em relação à 8ª geração No blog da Game Freak Que era uma notícia que eu queria ter resgatado para cá Semana passada Isso aqui veio à tona com um papinho ali, né Do Omori, do Iwao Acho que é assim que fala o nome dele Não sei, perdão É a pronúncia Mas eles são membros da Game Freak E o Shigeru, inclusive Diretor dos jogos Pokémon Iwao foi, acho que, diretor mais recente De Ultracemon Enfim E eles conversaram aqui Sobre o desenvolvimento de Sword and Shield Assim, o papo Não é Obviamente eles não vão, né Maltratar a obra deles Mas ainda assim Eles, de uma forma filtrada Você consegue perceber alguns pontos interessantes Como, por exemplo Eles falam sobre o choque que é para algumas pessoas A criação dos jogos Pokémon Serem muito, muito complexas De um jogo para o outro O que na perspectiva do jogador É tipo, oi? Porque muitos jogos são semelhantes um ao outro Então a gente imagina que Criar um jogo Pokémon Não é tão difícil assim Não é um bicho de sete cabeças para esses caras Mas eles dizem que não E eles dão o exemplo Da primeira geração As primeiras gerações Com as gerações mais atuais As primeiras gerações eram fáceis De serem elaboradas Em relação à equipe Porque a equipe era bem menor Então você tinha uma conversa Mais facilitada Para onde você queria chegar Na produção Agora não A tecnologia avançou Então, obviamente, você precisa De uma equipe maior E, consequentemente Você precisa ter um diálogo Mais amplo Com toda a sua equipe Então isso foi bem interessante E aí é onde eles falam Sobre dificuldades Principalmente com Os funcionários mais jovens E os funcionários mais velhos O Amor, inclusive, ele cita Que ele entrou na Game Freak Com apenas 25 anos E ele diz que a Game Freak Tem esse costume De mesclar O trabalhador mais jovem E o mais velho E, consequentemente Há esse choque de experiências E, obviamente, quem acaba Sofrendo um pouco mais nisso São os jovens Justamente pela falta de experiência E aí ele diz que No desenvolvimento de Sword and Shield Os jovens sofreram bastante Foi uma batalha para eles Conseguirem desenvolver os jogos Mas com a ajuda dos veteranos As coisas vão funcionando E eles vão ganhando mais experiência E sendo mais responsáveis E, enfim, crescendo mais no mercado Então isso foi bem interessante de saber E, por fim, eles acabam falando Sobre o vício de querer criar jogos Pokémon O Amori dá uma ênfase nisso Ele diz que é viciado em criar jogos Pokémon E uma coisa que ele diz É que ele não quer mais criar um jogo Em base de um plano Ele quer criar um protótipo do jogo E em base do protótipo Aí sim desenvolver o jogo Ele diz que assim Ele se sente mais confortável E aparecer mais fácil No quesito de entender mais Para onde eles estão indo E ele diz que criar um protótipo É muito melhor Consequentemente também Ele diz que a produção do jogo Em relação aos funcionários Agora eles tendem a focar 100% no que eles são capazes de fazer Como, por exemplo Uma coisa que ele diz Que gostou muito de ter feito Foi o lance de delegar funções Para pessoas que já eram Acostumadas com tais assuntos O design Ah, eu gosto de esportes Então você vai ficar focado Em projetar os designs para esportes Ah, você gosta de cafés Então você vai ficar Para esse lado dos cafés E por aí vai Sabe? Criando design Criando tudo bonitinho Em relação ao gosto pessoal Do próprio funcionário Isso é bem interessante Né? E Por fim O Iwau acaba falando Sobre fazer a mesma coisa Sempre Acaba tornando o trabalho Tedioso Não importa o trabalho E aí Novamente Onde vem o choque Onde ele diz Que criar jogos Pokémon É sempre desafiador E diferente Então Isso é uma das coisas Que torna Pokémon Tão mágico E A gente termina assim Essas Com essas informações Eu particularmente Acho assim Acho legal Eu acredito que exista Exista sim Um grande amor Em desenvolver Pokémon E Eu acredito sim Que eles devam se divertir Muito criando os jogos E Eu vou dar o Benefício da dúvida Até porque Eu não sou Produtor de jogos Então Eu vou dar o benefício Da dúvida De que É desafiador Criar jogos Novos De Pokémon Mas Eu acho que A Game Freak Ainda está Numa posição Muito grande De Problemas Crônicos Com o Mais do mesmo Vende Vende E acho que vai vender Por muito mais tempo Porque Esse lance De identificar Que o jogo É o mais do mesmo E muitas vezes Parece ser feito De uma forma Um pouco quanto Relaxada Porque sabe Que vai vender bem Parece que É um Consentimento Uma ideia Que o fã Que está dentro Da fanbase Tem Alguns mascaram Isso Outros não Mas a massa Não tem essa ideia A massa Vê E talvez até Identifique Mas tipo Não vou comprar Porque é Pokémon O fã Está mais enroscado Até o pescoço Com isso Porque o fã É aquele cara Que compra as duas Versões Se possível Porque ele Sempre quer jogar E ter mais Mais do jogo E ter a experiência Total do game Mas o fã Já está se vendo Um pouco Sufocado Com isso tudo E é onde Talvez Resta a esperança De novos jogos Aparecerem A competição Surgir Nesse mercado Porque Pokémon A competição A competição A competição A competição A competição E consequentemente Quem sabe Pegar mais pesado Se possível Para criar jogos Um pouco mais Desafiadores Para quem joga Porque por mais que seja Desafiador Para quem está criando Eu sinto que Para quem joga Não é tão desafiador Assim E talvez Esses passarinhos Tenham irritado vocês Hoje Eu vou ter que ver Isso agora na edição Mas de qualquer forma Está sendo desafiador Fazer esse vídeo Com o passarinho Mas ainda assim Essas são as informações De hoje Quero saber de vocês Ah mais uma coisa Amanhã às 8 da manhã Teremos esse especialzinho Aqui do Bidu O canal oficial do YouTube Do Pokémon Passem lá Parece que vai ser Uma animação bem legal Que eles criaram Para o Biduf Vamos conferir Beleza? Se for legal Eu troco aqui para vocês Meus comentários Gente eu vou saindo Porque esse passarinho Ele quer estar no vídeo Ele quer falar com vocês Ele necessita dizer Que a Game Freak Precisa fazer Mais jogos Pokémon Interessantes E é Fico nessa também Com o Legends Espero que tenha sido Um ótimo laboratório Para migrar Coisas interessantes Que eles possam ter Aprendido Com o desenvolvimento Do Legends E resgatar Para a nona Décima Décima Primeira E por aí vai Em gerações De Pokémon Forte abraço A gente se vê logo logo Fui Décima Obrigado.